Vou fazer o seguinte, enquanto a galera tá abrindo aí o Fall Guys, pra gente não ficar muito tempo parado, vamos fazer um futebolzinho, depois nós vamos para... Salto espetaculares, né? E... Opa! Será? Mais dois? Mais dois e a gente já começa o arquivo. Obrigado, Violina, pelo feedback, tamo junto demais. Aí, que beleza! E aí, Cauã, como é que vai? Beleza? Tá, com certeza ruim. Então vamos começar com a Copa Atrapalhada, depois a gente vai pra outro, deu 12 e a gente já puxa a partida do arquivo, fechou? Eu tô afim de... Ó, hoje, sério, hoje eu não vou dar mole pra vocês, vocês vão ter que lutar muito pra ganhar esse placar. Sério mesmo. Sim, então, ô Gai, a hora que sair a... O modo criativo, dependendo de como for os shows, obviamente a gente vai focar neles, né? Aí depois, na hora que dá aquela enjoada, eu, inclusive, vou fazer até mais... Ah, Luísa. Inclusive, eu vou até fazer mais lives, né? Durante a semana. Se eu aguentar, né? Claro. Mas a ideia é... Meu Deus, faz esse gol. Oh, eu não consigo segurar as duas, não. Preciso de mais um goleiro. Fica um lá do meio de campo pra frente. E ajuda aqui na defesa também, né? Sozinho é difícil. Meu Deus, que chute que foi esse. Boa! Continua um aqui, na defesa comigo. Eu também, Rui. Hoje eu tô inspirado, não vou dar mole, não. Vou mostrar como é que se joga Fall Guys hoje. Eu já vim com tudo, meu amigo. Eu já vim com tudo. Eu já vim com tudo. Nossa, quase que o K1 faz um golaço. Se ganhar, vai ser de virada, hein, time? Vai! Ah, é assim que se faz, ó. É, tá pensando o quê, rapaz? Hoje eu não tô de brincadeira, não. Tô avisando, hein? Ó, lembrando que é só o arquivo que vale ponto no placar. Esse aqui vai ser só o aquecimento e tudo mais, mas mesmo assim não vale empatar. Vamos disputar lá no último piso, beleza? Quem não for pro último piso, já vai ficar com saldo negativo. Então, todo mundo lá no último piso. Eu tenho só cinco players e pra não demorar, a gente já vai lá pro último piso. Vou pegar o nome de todo mundo. Se alguém ficar pra trás, já perde dois pontos, hein? Vai ser finalizado com menos dois. E aí, seu Adam, como é que vai, meu amigo? Beleza, bom dia. Vem cá, Murilo. Deixa eu te mostrar um negocinho aqui, Murilo. Deixa eu te mostrar um negocinho aqui. E aí, se você quiser dar uma errada aí, eu vou te mostrar um negocinho aqui, Murilo. Que beleza! Que barbaridade! Ô Celso, tô ao vivo, meu amigo! Bom dia pra você, como é que vai? Beleza? Tamo ao vivar só, só te provando. Hoje é sábado, dia 15 de abril, às 11 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília. Que barbaridade, como é que vai você? Beleza? Pronto, chat. Agora tá valendo coroa. Já valeu o aquecimento. Pelo mundo já entrou? Ó, pra não ficar perguntando toda hora, se vocês não falarem nada, tipo, espera, aí eu já começo. Beleza? Aí se você falar, espera, eu espero. Que isso? Nada? Confunde mesmo, ô Celso, fica tranquilo. Tá em paz. Tá em casa, meu amigo. Você é de casa. Agora tá valendo o placar, já tá valendo. Já vou garantir aqui a minha vaga. É assim que você faz. Sério, Celso. Aí você só confundiu, né? Quando tava reprise, você achou que era ao vivo e quando é ao vivo, você achou que era reprise. Mas tamo aí, ó. Eu vou te dar uma dica pra você saber. No título da live, no comecinho vai estar escrito re-run. E lá em cima aqui, ó, lá no meio, onde tá a barra do donate, também vai estar escrito reprise. Quando você ver essas duas informações, aí é... realmente eu não tô ao vivo. Agora quando você não ver nada disso, aí sim eu estou ao vivo. Eu vou te dar uma dica pra você. Caramba, aprontei demais. Então, Celso, tá rolando uns boatos aí que parece que a nova temporada vai sair agora em maio. Acredite se quiser. Mas eu acredito que esse mês ainda eles devem publicar alguma coisa, né? Porque, meu amigo... Que saudade de ver uma notícia nova. Vai, Murilo! Vai, Murilo! Vai, Murilo! Olá, ele passou. Vai, Murilo. Falaram 10 de maio, mas eu não caí numa terça. Eita, será que vai ser 10 de maio? Daqui a... Wakanda, obrigado pelo seu follow. Bom dia pra você, beleza? O Adam acha que vai ser no dia 25 de abril, mas sim o modo criador. Tomara, tomara. Tomara mesmo. Só queremos jogar todos os mapas, né? Sem precisar ter que fazer personalizada. Essa que é a grande verdade! Ó, já começamos bem de final, hein? Davizinho, ó. Gêlin fino, meu amigo. Sai pra lá, Murilo! Pô, Farrão. Ó, lembrando que é válido segurar, Bile. A gente tá jogando no modo Selva como se fosse campeonato. Eu achei que ele ia passar direto. Não! E-xi! Não! Isso ficou mais miserável, véi! De novo! Ele fez isso comigo, cara. Ah, não. Perdi a chance de ganhar, mano. Já estava on fire hoje, ganhando a primeira, que não valia a coroa. Cai que nem um pato ali, né, Gabriel? Que barbaridade. É um fofarrão mesmo. Que beleza, que beleza. Ainda perdi uma final maravilhosa, velho. Aí, ó. O Cauã também já foi de arrasta pra cima. Só que nesse caso, arrasta pra baixo, né? Ó! Ah! Aprontando as maiores confusões do Souza e o Davi. Eita, dói! Você viu, hein, Luísa? Ah, olha aqui, olha aqui, olha aqui. O Murilo, ó, o Murilo, ó. O Murilo tá com vontade de ganhar essa primeira. Que isso, Luísa? Não seja a minha hater, não. De hater, é o que eu tô tendo mais ultimamente. Ah! O João Pedro caiu sozinho, velho. Ah! Ó o Murilo indo de arrasta. GG, Luísa. Já começou a ganhar na primeira partida. Que beleza! Ah, meu Deus do céu! Bom demais, cara! O Murilo foi... Foi de arrasta pra cima! E aí, chegou mais uma pessoa pra jogar. Inclusive, estava todo mundo convidado e convidada a vir jogar essa personalizada incrível. Código na tela. Se você não puder jogar e quiser deixar o jogo aberto, a AFK não vai te prejudicar em nada. Vai ajudar a gente a cair com mapas de corrida. Cada um chama um amigo, uma amiga, pra gente encher esse lobby, que vai ser sensacional. Bora, Jennifer! Vai entrar a Jennifer, hein? Tô te esperando! E com 15, existe a chance de cair rock'n'roll, acumuladores... Vamos ver se foi a Jennifer. Boa, Jennifer! Bom, então, Kawan, eu não tô conseguindo fazer as lives, cara, durante a semana. Tô até deixando a R1, porque tá muito corrido, velho, as coisas por aqui. E quando começar a nova season, eu possivelmente vou ficar só na nova season. Tipo, vou me esforçar muito, nem que seja duas horas por dia. Por dia não, né? Umas duas vezes por semana. Vou tentar voltar naquelas terça e quinta, sei lá. Voltando no assunto da nova season, o último show serão o Sinistro e o Kraken. Eita! Bora então, hein? Tô ansioso, Davizinho. Não vejo a hora, cara. E aí, galera... Ah, mano... Ah, pelo amor de Deus, cara. Aí não. Aí eu me lasquei. Espera, eu! Espera, eu! Já passaram ali, ó. Tem que ser mais quatro vagas. É aqui mesmo. Esse cara com medo, é? Agora é aqui, ó. Só amo. É, beleza! Eu vi, eu vi, hein, Rui. Já tá valendo aí entrar no placar. Carta celeste, Lina. Tá vendo? Ô, esse show é bom demais. E aí, Lorde? Ô, muitíssimo obrigado, Lorde, pelo seu sub. Te agradecer. Achei que você tava aqui. Mais uma vez, te agradeço. Beijo. Bem gostoso no seu coração. Obrigado, viu? Tamo junto demais. Ah lá, o Rui já entrou nesse placar, hein? Lembrando que... Quem empatar... Perde um ponto. É, bora lá. Ah! 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 Uh! 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 Ah, o pão de batata! Aprontou demais o pão de batata, velho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal É um miserável mesmo GG, Sonda Ah, meu Deus Então, ô guy É um boato, cara É um boato aí São fontes vazadas F demais pra mim, ô Adam Me pegou certinho ali no grab E aí, alemão Bom dia, alemão Beleza? Bora Tô te esperando, hein? Nossa, afinal é linda demais Tá louco? Ó, vou começar, hein? Quem não entra vai ter que acelerar aí Senão nós esfria Ó, a rotação tá boa A rotação tá linda Eu aumentei um pouquinho o som do jogo, chat Depois, se vocês puderem me dar um feedback Se ficou melhor Principalmente pra quando, às vezes, eu ficar quietinho Concentrado Eu sei que eu tinha a musiquinha do Jukio Que é linda demais E aí, Maturano Bom dia, beleza? Saudade de lama fatal, né? Ô Souza Vai vir, vai vir Ih, já aprontaram ali? Ou estão ajudando no FK Ah, meu Deus Minha barriguinha é saliente Ei, não, é? Hehehehe 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 Não! Socorro! Foi Hehehehe Não! Ai meu Deus! Hehehehe Eu vou sair daqui, véi Hehehehe Misericórdia Quase que tá ruim Hehehehe Meu Deus do céu, cara Hehehehe Hehehehe Tá maluco, cara Hehehehe Certo do nada Que é game play, ô Souza Hehehehe 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 Meu Deus, véi Hehehehe 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 Que beleza! O alemão e depois o calão Hehehehe 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 Mas que Barbaridade Já começaram aprontando demais Logo cedo É assim que se faz Jogou como nunca, mas morreu como sempre Hehehehe 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 Lucy, como é que vai você? Beleza? Bom dia! Hehehehe Hehehehe Tá nóis! Hehehehe 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 Que isso aí, Souza Aparecendo pipoca aí, rapaz Hehehehe 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 Que isso, nobizinho Foi de base sozinho, cara Hehehehe Muito obrigado Pela sua raid Quem tá chegando aí junto com o Heron Sejam todos bem-vindos e bem-vindas Pra quem ainda não conhece o seu Pelinha Faço live aqui na Twitch desde 2017 Jogando Fall Guys junto com a comunidade Sejam todos bem-vindos Obrigado, Heron! Tamo junto demais Como é que vão as coisas por aí? O que você tava jogando? Fala pra mim! Eita! Fui de base! Obrigado, viu? Tamo junto E aí, seu Jeremias Como é que vai você, Jeremias? Beleza Bora jogar Fall Guys, Jeremias Já vai ligando esse console Aí, ó, Luísa Bocapode Mizicou, né, Luísa? Tão farrona Hora do Telinha perder Eu também, Jeremias Acabei de acordar, meu amigo A gente já acorda fazendo as melhores coisas da vida Que é jogar Fall Guys Cuphead Jogaço Se é a primeira vez que você tá conhecendo um game Jogou alguma vez? Porque eu vou te falar, viu? É incrível Tá achando fácil? Deve tá fácil daí as coisas por aí não, né? É incrível É incrível Deixa o AFKzinho aqui no jogo, Jeremias Pra ajudar nós Deixa o bonequinho parado Aí a gente pega mais um mapa de corrida Se puder, é claro Se não puder também não tem problema não Fala dela, Daiane Que saudade de você, Daiane Muito obrigado Por esse Prime maravilhoso Cinco meses Tamo junto demais Um beijo Bem gostoso no seu coração Deus te abençoe imensamente Bora pagar esse aluguel, Daiane Tamo junto Obrigado, Daiane É nóis Eita Mas que Barbaridade G Gzaço Para o Rui F para o Souza Tá curtindo o Cuphead, Heron? Jogaço, mano Tá louco E aí, Alex? Como é que vai, meu irmão? Tudo beleza? Bora jogar, Alex? Bora jogar A chance da gente jogar junto Abre-se Falgaz maravilhoso E aí, God God? Entra nessa brincadeira, meu amigo O negócio tá bom E lembrando Quem não puder jogar Agora Ou for fazer alguma coisa E puder Ligar o console O computador E deixar aqui A FK na personalizada Vocês ajudam demais Cair mapas de corrida Ó Quem está jogando É o Thanos João Pedro Souza Rui Alemão Splinter Jean Cauã Pão de batata Davi Johnny Luisa Jennifer Olha quem eu achei aqui Marilinha Bom dia, Marilinha Como é que vai você? Beleza? Fala dela E já chegou Ganhando tudo Ganhando tudo Quero só ver E o Jeremias também Boa Bom, agora chega de brincadeira que o Telinha vai pegar todas essas coroas e dominar este placar Você vai ver só Deixei vocês achar que iam ganhar, né? Porque vocês não Vocês já começam a live perdendo Ah, vou jogar mais não Então deixei aquele Né? Aquela falsa sensação que vocês vão ganhar Que agora o bicho vai pegar pro lado de vocês Aê, Daiane Boa Bom dia Oh, essa comunidade é a melhor que existe Muito obrigado Inclusive quem tá assistindo a live Quem vai assistir isso aqui no futuro, né? No My Way Run Obrigado demais Sem palavras A cada um de vocês Meu Deus Essa banana veio criminosa Oh, ho, ho Oh, Jeremias Eu acabei de acordar E já tá aí, ó Passando Ficou um farrão, mano Ah, e quem perder no começo Não desanima Porque tá sendo bem rápido as partidas Ah, mas quem que aguenta hoje, Jeremias? Ainda mais essa personalizada, cara Ficar em todos os mapas Tá mesmo, hein, o Rui Mas, ó Eu tô mais Então Você não vai ganhar mais nenhuma E a rotação tá bacana Tá bem legal A rotação de hoje Eu tô sentindo um cheirinho de Rei da Montanha na final, hein? Sério mesmo Falou tudo, alemão Isso, telinha Eu já vou de arrasta pra cima Ai, socorro Ai, socorro Ah, de novo não, cara Meu Deus Foi da misericórdia Foi da misericórdia Ah, o Jeremias foi de arrasta Que beleza, Jeremias Quase alemão Ah, essa Esse trapézio mó Doidão, véi Agora é o reizinho, ó Pra alegria de todos Eeeeeee Ta boca pode Hehehehehe É, eu senti o cheiro, véi Que aliás, eu ligar Ah A boquinha tá como? Podinha Hehehe É assim que se faz Andy! Bom dia Andy Como é que vai você? Beleza? Ah, mano Olha esse tanto de bola aqui, rapaz Que isso? Olha esse tanto de bola aqui, rapaz Que isso? Ah, mentira Ah, mentira De novo Ah, não Ih, rapaz E agora? Print no Discord, hein? Ah, então os... Ah, os três ganhou, né chat? Deu pra vir pela... Deu pra vir pela cena ali Não tem como Foi os três, pode colocar Os três menos um Hahahaha Menos um aí pros três Hehehe Ah, meu Deus Hehehe Pode tirar três pontos aí de cada um, ô Ô, Davi, brincadeira Pode dar pros três Ali na... Pelo menos na minha tela Já tava... Dava pra vir pros três Brincadeira Os três ganharam ponto Ó, se não conseguiu entrar agora Já deixa preparadinho aí pra próxima A gente tá rápido aqui Pra não esfriar Dezoito, hein? Dá pra vir mapa de time, cara Ih, a boquinha veio Hahahaha Que beleza Você viu que da hora, Andy? Oh, eu fiz a... Eu já passei a rerun da primeira inteirinha Tamo na segunda Tamo quase chegando na terceira Espero que eu caia no time que vai ganhar Só quero isso Eu só quero isso Vou lá escovar os dentes depois dessa, né, alemão? Que tapode! Eita! Cadê a bola? Eita! Cadê a bola? Ahhhh Aaaaah Pega essa bola! Pega essa bola! Pega essa bola! Pega essa bola! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Ah não, rindo não, Souza. Chega de rindo. Verdade, pode ser o Batalha Real, né, o da cauda. Eita! Olha que da hora, mano, a mensagem. Alemão! Mas que barbaridade! Vai pelo cantinho, Luiz, é isso. Opa! Olha aí a Clara, aprontando. Eita! Clara, obrigado pelo seu ressame! Tamo junto demais! Obrigado, meu Deus te abençoe imensamente. E já vou te mandar um beijo no coração. Beijo bem gostoso no seu coração. Tamo junto, Clara! Já vou te pagar esse aluguel e a frase desmotivacional, hein? Misericórdia. É isso, o alemão aprontou. Bora pagar esse aluguel, Clara. Tá pensando o quê? Tamo junto. Obrigado, viu, Clara? E você ganhou uma frase desmotivacional da Alexa. É lógico que a gente vai pagar, né, Alexa? Frase desmotivacional. Não sou sua psicóloga. Lembre-se disso. A frase de hoje é A derrota de hoje não será maior do que a de amanhã. É, tipo a Clara. É. A derrota de hoje não será maior do que a de amanhã. Que beleza! Agora que eu quero vir. Fizólo foi, hein, Leal? Hehehehe! Bela frase. Foi de arrasta, hein, o Rui? Hehehehe! Fofa, rão. Ó, essa aqui é minha, hein? Não adianta nem... Nem adianta jogar, hein? Essa é minha. Essa é minha. Olha o João Pedro, afrontando, né? Olha aí. Olha aí. Se inscreva no canal. 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 E... 100 a 90. Ae, Louise! Ganhamos ainda, hein? Desaço! Partidaça, véi. Partidaça, véi. Partidaça, véi. Partidaça, véi. Partidaça... não vou ficar lá quietinho na boa bora lá vai limão assim se faz que beleza que beleza até acabou rápido essa skin o Lorenzo foi por ter participado ano passado da Twitch Revals foi de americanas também o alemão ahhh eu não falei que ia vir templo? eu falei hein eu falei que ia vir ó esse falgaz tá demais a boquinha todinha vai abrir no meio ainda vai abrir no meio vai vendo já sei o caminho eu já sei o caminho fui enganar fui enganar fui enganar ahhh ahhhh 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 que se faz Ah, chate! GGzaço! Eu avisei que abre no meio ainda! Mano, você viu o peixinho que eu dei, cara? Pra pegar a coroa, rapaz? Foi um Matrix ainda! Que GGzaço! Desculpa, pão de batata. Você já ganhou uma, deixa eu ganhar uma também! GGzaço, hein, Davizinho? Que barbaridade! Eu fui muito confiante nessa! GG, Cauã, God God, Léo, Lourenço... Ó, inclusive, quem tá aqui no chat, quiser jogar junto, tá aí o código, é só digitar na personalizada. Se você não puder jogar agora, mas quiser ajudar a live e deixar o jogo aberto na personalizada, pode! Ah, não! Ponto com você! Eu falei que hoje o bicho ia pegar, hein? Ah, não! Ah, não! Não acredito! Misericórdia É agora que eu quero ver Misericórdia 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 Vai Ai, socorro Misericórdia 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 Mandou bem, Jeremias Tá maluco, cara? Ih, rapaz, olha que da hora Saltos lendários Eu também, eu também Amo essa fase Eu sinto muita saudade desse mapa Pra falar real E aí, Luiz? Bom dia, beleza? Beleza Ou ia ser da hora Ou o Dourado aparecer pouquíssimas vezes, né? Ou ele aparecesse em lugares, sei lá, muito diferentes São muito difíceis, sei lá Tipo, ele aparecesse Entre... Imagina dois Imagina dois desse Dois machado desse Girando pra lá e pra cá E aí ele aparece bem no meio Isso Oh, perdão E só um pixel Uma hora certa Que dava pra dar o peixinho Tipo, tinha que ser muito, muito, muito ninja Aí o cara ficava lá perdendo um tempo Um tempão Fora os outros que iam dar grab E eles iam perder um tempo lascado, velho Ou pra pegar tinha que ser Bem aqui na quininha Sei lá Tinha que ser mais difícil mesmo A primeira... A primeira jogamos gelo fino Você acredita, Lorenzo? É bem provável que caia de novo A primeira partida já foi gelo É, e o Dourado também distrai a galera Eu dei sorte ali, mano Demais, Luiz Eu não vejo a hora, cara Na boa Tô até sonhando com isso E aí, ó Lá vem E você, Luiz? Ó, esse mapa eu só sei que é Mega divertido fazer com vocês Foi eu Foi eu, foi eu Pão de batata Foi eu que ignorei Mas eu ainda passei em primeiro Foi uma outra estratégia que eu fiz Ah, sim Como é que é que ele ia encontrar? Como é que ele ia encontrar? Eu não sei o que ele rolou É uma chamada É uma chamada É uma chamada É uma chamada R$304 Ah, mano, que visão é essa, hein? Olha, nos 20 segundos eu começo. Na boa. Bora. Ai, meu Deus. Por um segundo eu tô pegando essa cauda, cara. O que foi que ganhou? Léo Santana GG Zaço, Léo. Boa, jogou demais. E aí, João Marcos? Bom dia, beleza? Ô, Léo. Pra entrar no placar, a gente só precisa ver o seu watch time. Precisa ter pelo menos um dia de live assistido, fechou? Se você quiser mandar o comando aí pra você ver, ponto exclamação, watch time. Aí, mandando o comando, tá no mais de uma hora, a gente já te adiciona. Mas de qualquer forma, é de desaço. Léo Santana, o cantor. É o ganhador, ó. Ô, Léo, ó. A vitória valeu, mas pra entrar no placar tem essa regrinha pra incentivar. A galera tá sempre assistindo a live, mas fica tranquilo. Moralmente, você já tem a vitória. A live tem rerun, direto. Então, é só deixar a live ligada, que aí na próxima live, possivelmente, você já tá lá no placar. Você não é nada pessoal, pelo amor de Deus. É só o esqueminha da live pra recompensar a galera que tá sempre por aqui, tá? Mas, ó, GG Zaço, parabéns pela partida. Jogou demais. Tamo junto, Léo. Valeuzão aí pela compreensão. Isso é demais. Quem pediu pra esperar? A Dayane. A hora que tiver pronta aí, você me avisa, hein, Dayane. Ô, criativo vai vir junto com o evento. Ai, meu Deus. Só quero que venha logo. É nó. É isso aí. Não. Já merece uma salva de palmas. Esse é o tipo de pessoa que eu gosto, mano. Obrigado, viu, Léo. Você é o cara, mano. Valeuzão aí pela... Pela compreensão. E falou tudo. O que vale é a diversão. Falou tudo. É o que eu estou fazendo nessa personalizada. Tem muita gente que fala... Ah, eu não vou jogar nada porque não. Vale coroa. Rô. Mas a diversão que a gente tem nesse jogo não tem como. Eu também, Rui. Eu também, cara. Na verdade, eu segurei do que perdeu. Essa aqui vai ser osso, velho. Ô, Dedemus. Cadê o senhor aqui na partida, velho? Entra aí, mano. Nem que for pra deixar ele ficar. Ô, Léo jogou demais, velho. Nessa batalha real aqui é sempre assim, mano. Sempre no último segundo. Atrás, atrás, Jean. Aqui, ó. Tá quase acabando. 24, ô, Jean Marcos. DDR4. 266 MHz. Claro, Luiz. Se você puder, eu te agradeço demais, irmão. Quem, inclusive, às vezes for almoçar ou não quiser jogar personalizada, se puder deixar o jogo aberto, a AFK, ajuda a galera a não sofrer tanto, a perder no primeiro round, né? SSD. Eu não sei se é uma de 240. Deixa eu confirmar aqui. É, uma de 220, na verdade. SSD 220. Eu acho que, eu acho que eu tenho no PC, aqui, ó. Já te confirmo se tá atualizado. E aí, papito! Como é que vai você? Bom dia, beleza? Não, não. Aí não, Cauã. Não. Aí tem que ganhar mesmo. Porque senão... Não, não. Melhor não inventar essa regra, não. Eu posso pensar. Mas, vamos deixar como tá. Tá desatualizado o SSD. É 220. Eu comprei outro. Ih, rapaz. Já vi que eu caí com quem sabe jogar. Vou tentar ganhar tempo aqui, rapaz. Obrigado, vivo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vale segurar, tá? Só avisando. Se quiser me segurar, não tem problema nenhum. F. Tá, F pra nós. Ai, o desespero tá batendo. Jogou demais, cara. A minha sorte que eu abri uma vantagem no começo. Senão eu ia passar mal aqui também. Ah, o Dedênis entrou. Boa, Dedênis. É, F. Nossa, véi. Queria eu ter caído com o Léo ali, mano. Na hora que ele foi atender o portão. Falou tudo, Kawan. Exatamente. Nesse começo... O começo é o que determina, véi. O começo realmente. Bora, Maturano. Deixa ligado aí, pelo menos. Olha o Spring Elements. Dando mano alemão, ó. Fanfarrão. A Alina gostou. Hehehehe. Eita! Socorro! F. Meu Deusinho, ainda bem que ela não explodiu. Hehehehe. Ah, não. Ah, véi. Ah, mano. Mano, esse mapa não é pra mim nunca. Olha isso, cara. E aí, Juan? Como é que vai? Tomou banho, mano? Assumido, hein? Nossa! Quase que o Dedênis apronta, véi. F. F alemão, GG, Dedênis. Ah, que barbaridade. É! É! Ah, aprontando as maiores confusões. Soneca! Bom dia, Soneca. Beleza? Ah, essa foi bom demais. Quem tá chegando por aí agora, você já chega sendo convidado ou convidada a vir jogar Falgaz junto comigo ou com essa comunidade maravilhosa. Código na tela, fixado no chat, no título. Estamos jogando todos os mapas do jogo. Cai mapa de equipe, cai os mapas sumidos. Cada partida que você ganha, você ganha um ponto que multiplica por 20 refrescos pra você gastar no ponto de exclamação loja. Ah, agora eu não posso jogar? Vou almoçar? Vou sair. E se você puder ligar o seu videogame ou o seu PC, deixar aqui na personalizada pra ajudar a aumentar a quantidade de players e cair mapas de corridas, eu agradeço. E se você estiver entrando, é só falar, peraé, que eu espero um pouquinho, senão eu já puxo a próxima partida. Lorenzo, eu não lembro se eu te agradeci pelo follow, mas obrigado pelo follow. Falando em equipe. Lá vem. Vamos lá, em time. Vamos lá. 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 Seu O e não não é possível cara não é possível meu jujuba tá faltando comer arroz e feijão aí foi muito de arrasta a misericórdia rapaz ó vai cair aqui gg sonsa eita nós sonsa o desastre o mas ele derrubou lindamente já tá maluco velho sem chances eu perdi todos os grabs todos 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 e a maior fanfarrice que aconteceu e o alemão tá cedo meu amigo se puder deixar o jogo aberto nós nós agradece boa soneca e bora lá e eu também e de novo bom agora eu não vou decepcionar meu time não hein e aí é o seu também aconteceu a mesma coisa ali souza comigo e souza tá na liderança né chove aqui de novo e pegou o terceiro ponto né foi o souza da vizinho e aí e aí e aí e aí e aí e aí Nossa! Não, não, não. É a culpa minha, Chad. A Marilinha tava carregando nós. Desculpa. F demais, hein, Marilinha? Que barbaridade. Só tem uma coisa a dizer pra nós. Pior que a gente tava bem, tava com 3, né? Que barbaridade. Vai vendo que a final vai ser boa, só porque nós perdemos. Olha só que perigo. Eita, nós. Ó, o Soneca já aprontou. Tá aqui na bagunça, né? Cadê ela? Aí o Alemão gosta de brincar perigo. Eita, Alemão do céu. De novo, no mesmo lugarzinho ali, hein? Que barbaridade. Que barbaridade. Que barbaridade. Que barbaridade. Que barbaridade. Que barbaridade. Ai, ó. Falei. Olha lá. Aí, ó. Tô falando. Eu estou falando. Veio ela. Reizinho. É, Léo. É, Léo. E aí, João Marcos. Beleza, mano? Aí, roubou, hein, Jean? Roubou. Valeu. Tamo junto, Alemão. É nóis. Obrigado, de qualquer forma. Bom apetite lá, irmão. Brasil, João Marcos. Olha o Brasil. Olha o Kauan. Tá na disparada. Eu não quero zicar o menino, mas ele tá indo bem. Tá na liderança. E lá vem os pirulitinhos. Ó, ó, ó. Agora que eu quero ver. Nossa, ninguém vai chegar aqui, velho. Não. 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 É bem eu jogando esse mapa. Eu também, Luísa. Eu também estou torcendo por isso. Se entrar mais um, nós não vai de equipe, eu acho, hein? Aí, boa. Vai vir o Fábrica Frenética. Nossa, sem parar. Agora que eu quero ver. Tchuu, tchuu, tchuu. Ô, Rui. Você nem falou pra esperar, Rui. Ah, tá parado. F. Essa é a variação mais difícil, cara. Ah, o Dedemis não sei o que ele fez. Mas ele aprontou. Essa variação é a mais difícil, cara. Ah, se ficar segurando eu não vai de base? Eu não sabia, não, Dedemis. Não ficava. Eita, nós. Agora é a hora, hein? É, nada a ver. Dá até uma aflição, né, Jean? Eu fico bugado, velho, quando eu vejo que o negócio não tá funcionando ali. Tem que ser três, o Dedemis? Pra não ser voado? É, nada a ver. Aê, Souza. Aprontou. Tchuu, tchuu, Tchuu. Tchuu, tchuu, tchuu. Tchuu, tchuu, tchuu. Tchuu, tchuu. Tch 38. Tchuu, tchuu. Luiz, olha lá a luz aprontando também. Soneca! Soneca! É, Soneca! Aí dormiu ali, Soneca! É um fanfarrão mesmo, hein? É, Soneca! Uhul, olha quem tá aí da vizinha! Opa, que beleza! Agora que eu quero ver! Hehehehehe! Ah, pra que isso? F de novo! Não, isso aqui é ruim demais quando acontece! Ah, mentira que abriu meio de novo, cara! Hehehehehe! Hehehehehe! Vai! God God! Hehehehehe! 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 Que jeito que o God God aprontou ali, velho! Hehehehehe! 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 Que barbaridade God God! Hehehehe! Hehehehe! Hehehehehehe! Bora Rui, para dar emoção no placar, vou falar é nada. Marilinha, cuidado Marilinha, fica de boa Rui, é nóis. O que é isso, essa plataforma é mó bugada, eita o Souza já foi de arrasta, eita o Souza Davi, cuidado Davi. Meu Deus. Eita o Souza, eita o Souza. Eita o Souza, eita o Souza. Eita o Souza, eita o Souza. Eita o Souza, eita o Souza, eita o Souza. Eita o Souza, eita o Souza, eita o Souza, eita o Souza. Agora eu quero ver quem é que vai conseguir se dar bem nesse mapa. Eita o Souza, eita o Souza, eita o Souza. Eita o Souza, eita o Souza. Eita o Souza, eita o Souza. Lá vem. Lá vem a bola detonante. Ah, tá explicado. Ela vai ficar mudando de skin. Então já deixa pronto, seu Rui. Mas eu te espero. O boneco do Dedemus tá bugadaço aqui, ó. Vixe, tá muito lagado mesmo. Deu teleporte, velho. Não! Nossa, cara! Que strike que foi esse, rapaz! Oh, o God Guide! Nossa, que tiro foi esse, hein, Dedemis? E aí? E aí? E aí? Socorro NOOOOOO É meu Deus Vai barilinha Hehehehehe Amarelinha, amarelinha É o que? Hehehehehe FGG, amarelinha Hehehehehe Que barbaridade, Mari Hehehehehe Eita nois Qual foi a melhor temporada na minha opinião? A melhor temporada pra mim, sério mesmo, é a primeira Juro Não a grátis A primeira, a primeira, a primeira Quando começou o jogo Você foi lá pra nova temporada Espera nós Ae, amarelinha Hehehehehe Eu, hein Inclusive Quem está aqui no chat Quiser participar dessa gameplay Só digitar o código que tá aparecendo na tela Se você não puder jogar Fora almoçar Abre o jogo Deixa ele AFK Que ajuda a cair mapas de corrida, beleza? E aí, que? Como é que vai você? Boa tarde Valendo Esse Rui mais pede pra esperar que joga, né papi? É um fanfarrão Ixi, chamaram eles, olha lá Quem é que pediu? Veio mesmo Eita É daqui pra final, hein? Daqui pra final Confia Olha lá Rapaz, esse Renove foi tudo Não Não Mira Eita Que isso Hino Socorro Véi É Luís Aprontando aí Em Luísa Eita 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 Ah Não Marilinha Aconteceu a mesma coisa comigo Não acredito Esse bicho tava me focando Pior que ele se foca mesmo isso mesmo Ah, isso aqui só pode ser uma final, né cara? Batalha real ou rei da montanha Ah, é verdade Tem o Kraken ainda, né? O Souza Mentira Olha aí, ó Eita 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 DUDU DUDU Zim Obrigado pelo follow Uma boa tarde, beleza? Vai demorar nada Ó, lembrando que empate Ahn... Perdi um ponto cada um Vou aproveitar aqui, eu acho que vai demorar um bocadinho Vou rapidinho no banheiro Segura aí Segura aí Segura aí Eita Eita Um Meio Eita Dê Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? Ahahahahahah! Nossa! Ahahahahahahaha! Hahaha Hahaha Nossa, meu deus! Maluco! Foi de arrasta pra cima! Meu deus, cara! Isso foi muito lindo! Misericórdia! Tá maluco, véi! Foi demais essa cena! E aí, Art? Boa tarde! Melhorou, então, Art? Quero te ver na próxima partida, jogando aqui com a gente, hein, Art? Saudade de você aqui na live! Consegui! Tá maluco! Tá maluco! Não, 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 não Não, 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 Gigi Souza Poxa, velho! Que barbaridade foi aquela coisa que aconteceu? Essa mesmo, Arte, entra aí, bora, mostrar como é que se ganha Fechou, Lourens? É nóis, irmão. O Gog é me play lá pra você. Bora lá, dogão! É assim que se faz! Eita! Merece! Merece sonoplastia! Merece! Merece! Ó! Voltando no melhor fase! Olha que beleza! Agora que eu quero ver! Eee... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ih, lá vem, lá vem, lá vem, ó. Ai, 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 ai. Agora que eu quero ver. Agora que eu quero ver. Ixi, ixi, ai, 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 ai. Passou lotado meu amigo Misericórdia É entancável esse jogo Que beleza Foi de arrasto Pra baixo Ah meu Deus do céu Foi lindo demais Nossa Boa Vai 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 Boa Que time lindo Aqui 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 Ah não acredito Nossa 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 É, fica... Nossa, meu time jogou demais da conta! Tá maluco! Tá travando pra vocês a live chat? Alô? Ué... Tá travando? Sem som? Calma aí... Calma aí que eu já arrumo! Alô, alô? Que... O que é isso? O que é isso? O que é isso?